É isso aí, a novidade do nosso Tela 2. Vai lá buscar tudo aí, deixa eu ajeitar aqui o pincel, tudo tranquilo, porque nós vamos agora para o desafio musical, hoje em clima sertanejo, e com uma novidade hoje, demorou? Fala, Zé! Olha a novidade, olha que legal, hein? Você pode torcer aí, ou para mim, ou para o demorou. A quinta e a última voz vale três pontos. Jesus amado! Tudo vale um. A última, quer ver? Deixa eu confirmar, voz do Aleiro Aken, é isso? Oi! É isso aí, é isso aí. É isso mesmo. É? As quatro primeiras rodadas valem um ponto, a última vale três. A última vale três. É para tirar a possibilidade de empate, viu, Zé? Caramba, é, porque aí não tem empate, né? É, tá certo. Aí vai chegar, já ganha três pontos, acabou, já leva. Vamos começar, então? Vamos começar, pode começar, vai lá, vai lá. Quem está cantando? Vai! Vai! Sou velho que faz amor com você à noite. Sou velho que dá, a vida se preciso for, faz ele ver que o seu grande amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E Ralf, tá rasurado ali, mas tá valendo. É, é porque eu tinha escrito errado. Carlos Hernandes. Lógico, vai ser o maior sucesso. Cristian e Ralf. Vamos ver no telão. No telão, no telão, no telão, vai. Ô, Zé, acertamos, hein, acertamos. Competição empatada, hein? Empatada, uma empatada. Eu acho que a gente vai desempatar na última lá com três pontos. Eu também acho, Zé. Vai lá, pode chamar. Vamos ver o que vai acontecer agora na segunda rodada. Capricha. Quem está cantando? Tempo esgotado. É, eu tô achando que eu confundi a... Peraí. Carlos Hernandes, o que você escreveu? Olha aqui, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Zé Neto e Cristiano. Zé Neto e Cristiano. Acho. Demorou. Eduardo Costa. Eduardo Costa. Muito bem. Mas eu tô achando que é o outro lá. Vamos ver quem você tá achando que é. O Gustavo Lima, que a voz é parecida. Vamos, telão. É. Gustavo Lima. Não consegue, né? Ah, eu não acredito. Perdeu. Os dois erraram. Os dois. A competição continua empatada. Continua empatada. Vai, vai, vai. Solta a terceira voz aí. Quem está cantando? Vai. Moreninha linda do meu bem querer. É da sua época, você não pode esquecer, não. Essa é boa aí, Demorou. Essa é da sua época, hein? Vamos ver se a Demorou sabe. Ela, ela tá colando aí, parece. Essa dupla é boa, que eu vou mostrar agora. Tempo esgotador. Essa é fácil também, hein? Ah, essa é fácil. Essa, quem vai mostrar primeiro? Você. Eu. Essa foi e sempre será a melhor dupla do Brasil, os mais conhecidos. Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco. Melhor que essa que eu vou mostrar, não tem. Vamos ver. Demorou. Não tem. Zé Sanches e Demorou. Zé Sanches e Demorou. Esses cantavam muito. Vamos ver no teló. Vai, vai, vai. Olha, Tonico e Tinoco. Certa a resposta. Tonico e Tinoco, maior dupla do Brasil. Muito bem. Cantavam muito, cantavam muito. Vamos lá para a quarta. Penúltima rodada, valendo um ponto. Quem está cantando? Ai, esqueci. O que é o nome dele? E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que se adiantou alguma coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tempo esgotado. Ah, eu esqueci o nome dele, Zé. É o Zé, o que você colocou? Demorou, o que você colocou? Para não deixar em branco, eu coloquei Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Não, Zé Vaqueiro você perdeu. Fernandes. Eu posso até perder também, mas aí Zé Vaqueiro é muito. Olha aqui. Não é o Zé, não é. Luan Santana. Luan Santana. Não é Luan Santana. Luan Santana. Luan Santana. Está certo o dia. Luan Santana. Vamos ver o Nutelão. Olha lá. Ah, é dupla. Não consegue, né? É Marcos e Belúte, Zé. É Marcos e Belúte. Vocês estão bem. Ah, que que é isso? Para mim que é. Ô Luan Santana, você devia gravar essa música, viu? Que que é isso? Última rodada valendo três pontos. Quem acertar vence. Quem está cantando? Vai. Quando a dor se esconde no olhar que está distante. A lembrança deixa o coração fugir. Ajuda aí, Marcelo. A procurar pela cidade. Um amor que na verdade. Mesmo longe continua sempre aqui. Amar é uma fantasia quando a gente vence. Essa música é uma dúvida que eu escrevi mesmo. Vai chamar a gente. Eu sou o nome da vida. Eu comecei. Quando um grande amor se faz. De tudo a gente pensa ser capaz. Que ninguém no mundo vai. Tempo esgotado. Ó, eu vou até começar. Pode? Tá bom. Ó, eu vou falar a verdade. Um deles é irmão do Zezé e do Luciano. Ah, eu achei que foi o Zezé e do Luciano. Eu acho que é o Zé Camargo. O que você escreveu, Zé? Ele não sabe. Não consegue. Faltou o primeiro nome. Só para mais alto. Camargo. Camargo. Vamos ver no telão. Esqueci o nome da sua. A Cleiton e Camargo. Não consegue. Ui, o Marcelo sabia. O Marcelo sabia, gente. Cleiton e Camargo não é possível. Muito bem. Zé, qual que é o que faz? Mas vocês dois erraram. Quem ganhou a competição de hoje foi Carlos Hernandes. E quem termina o dançando foi a D. Vai ser a D, morou. Vai, demorou. Vai pra dança. Vai, demorou.